O Supremo Tribunal Federal segue atento aos avanços da inteligência artificial e pretende até usar essa tecnologia nos processos da corte. O que tem sido feito sobre esse assunto, hein? Janaína Camelo, boa noite pra você, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Olha só, o STF quer implementar aqui no sistema do tribunal uma ferramenta com uso de inteligência artificial pra automatizar todos os processos judiciais aqui da Suprema Corte. A ideia é que isso acabe agilizando, ajudando a agilizar os trabalhos aqui do tribunal. Então, nesta semana, o presidente aqui da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele se reuniu com dirigentes do Google, que é uma das empresas que está nessa disputa aí pra prover inteligência artificial aqui pro STF. Essa reunião, ela contou com a presença do presidente do Google Brasil, que é o Fábio Coelho, e integrantes aí da equipe técnica do Google. Segundo o STF, essa reunião, ela serviu pro Google apresentar os avanços do protótipo que foi apresentado aí nessa disputa da escolha de quem será a empresa que vai prover inteligência artificial aqui pro STF nesse resumo, né, dos processos judiciais do tribunal. Então, o Google está na fase de teste de conceito, onde é testado o desenvolvimento, a sustentabilidade, a efetivação de fato aí desse protótipo que foi apresentado. Nessa seleção aí de escolha, né, nesse programa de seleção, o STF está analisando aí protótipos empresas, 22 empresas que apresentaram ferramentas aí com uso de inteligência artificial. A data pra escolha da divulgação da empresa feitcedora ainda não foi divulgada. Tchau.